Música Boa noite. A aproximação entre a universidade e a sociedade sempre esteve no foco da professora Vrana Panisi. Ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em planejamento urbano pela URGS e doutora em urbanismo e ciências sociais pela Universidade Sorbonne de Paris, ela tem uma larga trajetória acadêmica e, além de urbanista e bacharel em Direito, também é filósofa. Foi vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e é uma das grandes defensoras do apoio à pesquisa e produção científica nas universidades brasileiras. Para falar sobre o assunto, Frente a Frente recebe hoje a professora Vrana Panisi. Também participam do programa os jornalistas Maria José Vasconcelos, repórter do jornal Correio do Povo, Bruna Porciúncula, editora do caderno de educação do jornal Zero Hora e o repórter e escritor Carlos Wagner. Professora Vrana, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu agradeço. Professora, eu fui e tive a felicidade de ser acadêmico da URGS quando a senhora era reitora da universidade e eu lembro que existia uma admiração muito grande dos alunos da universidade pela senhora e a senhora também sempre cultuou uma proximidade, um afeto muito grande com a comunidade acadêmica. Eu lembro que a senhora participava de todas as formaturas de colação de grau. Acho que talvez a única reitora até hoje que fez isso participou. A senhora fazia questão de estar em todas as colações de grau da universidade e a senhora também marcou uma aproximação muito grande da sociedade com a universidade. A senhora iniciou o trabalho de restauração dos prédios históricos, a senhora iniciou uma campanha grande. E eu pergunto então para a senhora, professora, como é que a senhora observa hoje, a senhora que hoje é professora da universidade, como é que a senhora observa hoje o trabalho, a semente que a senhora plantou e os resultados que foram colhidos? Bom, inicialmente eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, nesse programa, não é a primeira vez, mas eu já estive aqui muitos anos, décadas já, eu posso dizer. E quero cumprimentar também a todas as pessoas com quem eu tenho a honra de compartilhar esta noite algumas discussões, algumas ideias, algumas interrogações e alguns desafios e caminhos da nossa educação brasileira. Bom, eu fui reitora durante o período e você disse que agora é professora. Quer dizer, professora eu sempre fui, né? A gente, quando tem um cargo como este, que eu ocupei de reitora, que me encheu de muita alegria, de muita esperança, de muito desafio, de aprendi muito, aprendi muito, né? E, sobretudo, acreditei muito naquilo que se passava e que foi feito não só por mim, mas pelo conjunto da instituição, os professores, os técnicos administrativos, os estudantes, né? Então, hoje, olhando, eu vejo que alguns desafios continuam, mas eu não fico achando que as coisas não foram feitas, porque são coisas que vêm sendo feitas no cotidiano e que elas não se acabam. São coisas que precisam ser sempre feitas, repetidas. Eu acho, por exemplo, eu acho, por exemplo, não, eu acredito que uma instituição, especialmente uma universidade que trabalha com formação de recursos humanos, com produção de conhecimento, é uma instituição, sobretudo. E, enquanto uma instituição, e no nosso caso, uma instituição pública, ela precisa sempre se legitimar. E a legitimação é alguma coisa que a gente constrói no dia a dia. Então, muitos dos desafios continuam aí, inclusive alguns deles relativos a essa nossa relação universidade-sociedade, né? Porque eu acho que a pergunta permanece e ela deve guiar as nossas ações, como professores, como, enfim, dirigentes, como pesquisadores, como técnicos administrativos e mesmo os estudantes. Vão se perguntar, bom, para que conhecer? Para que buscar uma formação educacional, né? Para o que fazer com isso? E para qual sociedade? Essas perguntas estão muito candentes e presentes, né? Por outro lado, eu acho que a universidade sofre ainda de uma necessidade de ser reinventada. E por que eu digo isso? Porque nesse afã, ou nessa necessidade, nesse desafio de ter que se renovar sempre, de ser uma instituição que olha para o passado, que se faz agente atuante no presente e que pensa para o futuro, é uma instituição que, certamente, ela precisa ser inovada. Sim, pode falar, Wagner. Não, não, professor, a senhora sabe que o diabo é sabido, não porque é o diabo, é porque é... É velho. É velho, né? Professor, a senhora... E aqui talvez eu seja decana. Talvez não, certamente, com certeza, eu sou a decana entre todos vocês. Por três, eu não. Até de você. Professor, a senhora pretende se candidatar à reitora novamente? Não. Por quê? Eu já tive o meu tempo. Eu já tive o meu tempo. Fui muito feliz, certo? Gostei do que fiz. Mas eu acho que cada um tem seu tempo e sua hora. E, por outro lado, eu também já tenho um pouco... Eu acredito sempre no sangue novo. O sangue novo renova as coisas, né? Então, vamos renovar. Então, neste sentido, eu estou... Agora, eu quero ser sempre uma pessoa atuante. Eu estou presente na universidade, eu sou professora da universidade, né? Eu dou aula, inclusive, na graduação. Que as pessoas até dizem, não, Vrana, para que dar aula na graduação? Inclusive, uma das questões muito sérias, que eu acho, que o nosso sistema educacional tem hoje, que ele valoriza muito mais a nossa atividade de pesquisa e muito pouco a nossa docência e o nosso contato com os estudantes. Qual é a consequência disso, professora? Com os estudantes, ela agora está dando aula, saiu da reitoria, está dando aula, está fechando 40 anos de URGS, é isso? É, estou fazendo, este ano, 40 anos de URGS. E é por isso que eu também não me aposentei ainda. Eu não cheguei na expulsória. Não está tão longe que eu tenha que correr, né? Assim, não está tão longe que eu tenha que correr para sair, mas nem tão assim, de tal forma que eu posso ficar parada. Esperando e dizendo que eu tenho a vida pela frente. Saindo da reitoria, a senhora foi para a docência. Na docência, pode sair e refletir sobre o que fez administrativamente? E eu sei que foi convidada também para ser paraninfa de uma das turmas agora recentemente. Como é que foi essa reflexão saindo do administrativo, pegando a docência, onde está realizando o trabalho até agora? Que reflexão a senhora faz, professora? Bom, eu voltei para a sala de aula porque sou professora. Em sendo professora, e eu sou uma professora que gosto de estudante. Eu gosto, não estou dizendo que os outros colegas, professores, não gostam de estudante, mas eu quero dizer, quero aqui salientar que, para mim, a relação com o estudante me alimenta. Ela me rejuvenesce, ela me põe em desafio. Eu confesso que, às vezes, estou cansada para chegar para a sala de aula, por várias razões, uma delas pelos muitos aniversários. Mas, por outro lado, quando eu chego lá, eu me sinto muito bem. Eu me sinto renovada. Certo? Então, isso é uma coisa que me dá prazer. Então, hoje, eu olho para a universidade e vejo... Não posso olhar para a universidade sem olhar para o que se passa na sociedade. Seja a nossa sociedade brasileira ou seja em termos gerais. Pois é, entre essa sociedade nossa aí, uma coisa que eu bato muito, como repórter, eu procuro muito e reflito muito sobre isso aí. Os currículos das universidades e a realidade brasileira. Principalmente o currículo da URGS, específico na minha área, que é jornalismo, e a realidade que é completamente diferente. Como mexer numa questão dentro de uma universidade tipo URGS, currículo? Como mudar o currículo das faculdades? Eu acrescentaria ainda, eu me lembro que também uma das defesas da senhora administrativamente na reitoria, era a questão de organizar melhor os horários da URGS para que os estudantes possam ter um turno em que eles possam ou estagiar ou trabalhar, a questão das aulas noturnas, de fazer um arranjo diferenciado. As aulas não serem picotadas, manhã, tarde, noite. Como é que... Exato, eu acrescento isso a tua pergunta. Eu sei, Bruna, vamos ouvir, quero te ouvir também. Aproveitando isso, porque a gente me gata uma pergunta, que é essa relação da universidade com a sociedade. As cotas mudaram o perfil da universidade de alguma forma? Mas a universidade se alterou para receber esse público mais diverso? Porque a gente sabe que a universidade era para um público muito específico. E as cotas trouxeram uma diversidade de repertórios. Então, a universidade conseguiu se adaptar a isso? Está sendo presente nessas questões sociais? Bom, aqui eu acho que são várias as vertentes da qual a gente pode falar sobre as questões que vocês três colocaram. Na realidade, começando aqui pelo Wagner, eu penso o seguinte, o nosso modelo, o nosso projeto pedagógico acadêmico, ele já está esgotado há muito tempo. Logo depois que eu saí da universidade, eu, como reitora, eu tive um certo tempo, que é bom a gente, inclusive, se afastar um pouco, e eu participei de uma pesquisa com um pessoal do México, coordenado pelo pessoal do México e subsidiado pela Comunidade Econômica Europeia. Certo? Era coordenado pelo pessoal do México e aí reuniram 140 professores ou pesquisadores ou pesquisadores, enfim, de diferentes universidades da América Latina e do Caribe, aqui desse nosso continente. E uma das questões a ser estudada era essa também, era a acreditação, era a questão da avaliação, era a questão da relação, da pesquisa, da relação da pesquisa e da formação educacional. Eram esses quatro eixos e pegavam seis cursos, por isso que o projeto chamava assim, seis por quatro. E aí o que a gente verificava em todos esses nossos países? Que havia de fato e que há de fato uma defasagem entre os nossos conteúdos e aquilo que a realidade, não estamos acompanhando de fato tão intensamente os desafios e as transformações que a sociedade tem, apresenta. Que acontece na educação básica, inclusive, não é só na... Sim, porque isso não é só, exatamente, Bruna. Isso não quer dizer só na universidade. Quer dizer o seguinte, desde a criança que vai aprender, a criança hoje já... Ela já chega lendo, começa por aí. Eu sou filha de uma professora alfabetizadora, ela chegava no mês de setembro, que era quando as crianças começavam a ler. Elas tinham dado a volta, né? Então, a minha mãe sempre dizia, porque gostava muito do que fazia, que era a primavera. Com a primavera, chegava a sentido... Até porque o sentido de ler era a liberdade, né? Você se emancipava, você conseguia entender o que estava... Melhor, desculpem, melhor o que estava... É a minha origem italiana que me faz fazer... Mas não tem importância, tá? Então, nesse sentido, quer dizer, começava a aparecer, né? Era a primavera que chegava porque as pessoas estavam emancipadas. Agora, nós temos que pensar também um projeto pedagógico desde a criança que chega. Porque a criança que chega, ela hoje já trata com o computador, com todas essas questões de informática, muito mais do que eu, por exemplo. Com maior facilidade. Então, estas coisas todas precisam ter a necessidade da revisão do projeto pedagógico acadêmico. E o que nós entramos? Nós vivemos também um sistema muito de produtivismo, né? Muitas disciplinas, muitas cadeiras, muitos conteúdos e, às vezes, pouco aprofundados. nos falta um projeto. Eu percebo isso, porque eu vou, inclusive, a reunião de departamento hoje, que as pessoas também acham, é, a reunião de departamento é chato. Com toda... Cá entre nós, quatro, cinco, que estamos aqui, todos aqueles que estão nos vendo, né? É um pouco chato as reuniões. Às vezes... Por quê? Porque há uma burocratização intensa. Há uma quantificação intensa. Por exemplo, o mundo da comunicação, você dizia, na área de vocês, né? O mundo aí mudou, os instrumentos todos. Hoje são múltiplos, né? Hoje é aquela coisa de você não... A privacidade, como fica, ou a notícia que chega toda hora, a informação que chega toda hora. Você está falando uma coisa aqui, quando nós saímos daqui, outras tantas já aconteceram, né? Certo? Então, esse tipo de coisa, nós temos algumas dificuldades de acompanhar. Por quê? Porque eu acho que nós temos, além do esgotamento do nosso projeto pedagógico acadêmico, nós temos também o esgotamento do nosso sistema, das nossas estruturas administrativas e de gestão. E de avaliação. Nós somos quantitativos. Veja, por que que eu... Qual é o meu valor como professora? Lá no meu currículo Lattes, professora pesquisadora que nós todos temos que ter no nosso currículo Lattes, é quantos artigos? Escreveu. Se é mais do mesmo, eu disse isso, eu estive no CNPq e eu disse isso no CNPq. E mais, as pessoas dizem, ah, mas por que que o CNPq não muda? Porque quem faz o CNPq somos nós da academia. Meus colegas, professores, pesquisadores, vão me achar assim, porra, está exagerando, ou até concordam comigo, mas sabem muito bem o que é isto. Certo? A dificuldade que nós temos de acompanhar porque nós não aprendemos a olhar para o real. Por exemplo, eu sou professora na faculdade de arquitetura, dou aula na graduação, do aula de gestão e planejamento urbano e do aula de plano diretor. Nós sabemos que hoje não nos faltam planos para as nossas cidades, não nos falta legislação, não nos faltam teorias, estudos, não nos faltam mestres e doutores formados nas melhores universidades. mas por que será que os nossos planos ficam engavetados? Por que será que os nossos planos não são capazes de dar conta dos problemas da cidade? E vamos ver o que as pessoas que estudam dizem, alguns dos que fazem esse questionamento. É que nem sempre aquelas ideias brilhantes que ali estão correspondem ao nosso lugar, à nossa realidade. Isso aí que eu quero ver. A senhora sabe que eu me especializei em migrações, em crimes de fronteira e questões de sem terra. Quando tu vai para pesquisar, olha, tu chora. Porque as pesquisas ou são assim, completamente esquizofrênicas, não é, pessoal? Completamente esquizofrênicas. E aí eu me pergunto uma coisa. Aquele cara que pesquisou aquilo ali pegou um dinheiro, pegou um tempo, fez tudo. Mas quem que fiscaliza isso, professor? Quem que fiscaliza? Por exemplo, a universidade autoriza o seu Carlos Wagner a fazer uma pesquisa. O CNPq paga o seu Carlos Wagner para fazer uma pesquisa. Quem que fiscaliza a qualidade da minha pesquisa com a realidade? Se a métrica e os critérios de avaliação, eles são extremamente quantitativos. Isso é uma coisa que a universidade precisa rever. Eu não entendo. Por exemplo, como assim? Não vão ver se o que eu escrevi tem algum nexo? Não, porque, veja só, tem uma frase do professor Roberto Schwartz que, ao estudar a literatura, um grande pensador intelectual, e que depois o professor Chico de Oliveira, na banca de tese da professora Hermínia Maricato, que é uma das grandes arquitetas hoje que trabalha com política urbana, com reforma urbana, com estatuto da cidade, com tudo isso. Estou pegando isso para um pouco mais a minha área, sou professora, é ali. Ela tem um artigo que é extremamente, e usando a frase do Roberto Schwartz, junto com o Chico de Oliveira, dizendo assim, são muito boas ideias, mas as ideias estão fora do lugar, assim dizia o Schwartz, em relação à literatura brasileira. E o que que os outros dois disseram? E o lugar está fora das ideias. Então, não nos faltam ideias, por quê? Porque nós temos que sair para a rua. É perigoso eu dizer isso hoje. Nós temos que sair para a rua no sentido de conhecer as nossas cidades, de conhecer melhor as nossas questões. E esse distanciamento nosso é muito sério. Isso exige de todos nós, professores, pesquisadores, uma outra postura. passou-se o tempo da só aula magna, embora, embora, eu acho que é preciso sim alguém, ou alguém, se pudéssemos dizer assim, que sejam capazes de fazer um grande discurso. Aquele que unifica e que ao mesmo tempo que unifica, larga, trabalha e larga o outro. Como chegar para o professor da URGS, o professorzinho, aquele que está lá, e abrir a cabeça da pessoa? É possível? Eu acho que quem pode nos abrir a cabeça são nossos alunos. Quando os nossos alunos chegam e nos interrogam, nos questionam, eles certamente nos abrem quando eles trazem as questões. O que nós temos que mudar, nós, professores, nós temos que dar esta oportunidade para os alunos. A oportunidade de viver, de viver mais intensamente as nossas instituições educacionais. e isto vale para o menininho da escola. Por exemplo, quando a gente era criança, eu, no caso, que estudava lá em Passafúdo, eu atravessava a cidade, eu vinha a pé e voltava a pé e eu vinha com os estudantes. E era o momento de você conversar com os estudantes, de você trocar ideias. Os nossos centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, eram também esses lugares. As assembleias, quer dizer, as nossas instituições têm que desenvolver um tipo de atividade de pertencimento, de você pertencer à instituição e a instituição pertencer à sociedade. Professor, aí eu entro num ciclo que eu acho que tem a ver com, a gente estava falando um pouco do jornalismo, da distância, às vezes, dos currículos da realidade, como acontece em outras áreas, na arquitetura, mas e na formação dos professores, que também é a sua área, a sua área é professora. A formação dos professores, me parece que dentro da universidade, também é distante daquilo que eles vão encontrar na sua profissão. Aí eu gostaria de agregar uma pergunta que eu tenho quatro filhos. Tenho uma que é farmacêutica, uma que é fisioterapeuta, um PIA de 15 anos e uma menina de 9 anos. Uma coisa que não mudou, se uma pessoa, se uma criança, se um adolescente contestar um professor na sala de aula, isso pode ser, na melhor escola de Porto Alegre, na escola mais cara, isso eu tenho experiência própria. Se contestar um professor na aula, Pátio, você recebe um relatório em casa desse tamanhão. Ou seja, os professores do ensino médio e os professores não admitem a contestação. Raros são os que admitem a contestação. Mas veja... Eu não sei se a universidade está preparando esse professor para a sala de aula. Isso é a nossa realidade hoje. Para a sala de aula de hoje. Sim, sim. Eu acho que duas questões aí. Uma, esta aqui, que o Wagner coloca, Bruna, que é se os professores não querem ser contestados. Que é uma questão que ainda permanece no nosso ensino. Por quê? Que ali está a verdade, que a verdade é única. A verdade não é única e não está pronta. Certo? Então, o que tem? E nós nos revestimos de uma soberba que é muito grande. A soberba é muito grande. Professor, doutor, opa! convenhamos. Então, há uma soberba do conhecimento, como eu sempre dizia para os estudantes e disse muitas vezes lá nos discursos de formatura que eu ia. Certo? O conhecimento tem que nos ajudar a entender melhor as coisas. Certo? A nos encontrarmos melhor no mundo, a compreendermos melhor as coisas. e, nesse sentido, fazer com que a gente não precise, não seja, como é que se diz, não seja levado pela soberba, como se a gente tivesse todas as respostas. E isso, infelizmente, é muito marcado. Por outro lado, como professor, por que o professor é pouco preparado para a sala de aula? Porque quando ele vai ser professor, o que vale é o que ele vai pôr no currículo. e o currículo vai dizer quantos artigos escreveu e em quantas revistas publicou. Certo? E outras... A Anna Arendt, que agora volta-se a discutir muito das questões que ela colocava, ela dizia uma coisa muito interessante quando ela foi contestada. Ela foi a primeira mulher na Alemanha que participou de um programa de entrevista de alguém que só entrevistava as grandes personalidades intelectuais do mundo. E ela foi a primeira. E aí ela se apresentava como filósofo e aí o apresentador, que eu não estou me lembrando muito o nome dele, ele dizia o seguinte, você está aqui, mas você trabalha numa área que é masculina. Ser pensador, filósofo, enquanto pensador, é estar numa área masculina. E ela diz, não, porque eu não estou... Entre as várias coisas que ela disse, ela diz uma questão, a seguinte questão, eu não queria, não busquei me preparar, não quis ser filósofo, não estudei, não busquei o conhecimento para ter influência, porque dizia, bom, você não conta como autores mais citados, hoje é assim, quem é que é o professor melhor, o mais citado das pesquisas, então lá tem o currículo do professor, tantas vezes citados, as citações, etc, etc. Ela dizia assim, que eu quero para poder saber e compreender em que mundo estou, para eu me sentir em casa no mundo, certo? Então, esse tipo de coisa é que nós temos que cultivar, daí porque tem alguns conhecimentos, agora tinha, recentemente foi um professor ali na URGS, da aula magra, que falou sobre as coisas inúteis, o valor das coisas inúteis, que muitas das questões da área das humanidades são tidas como inúteis, mas são elas que dão o maior sentido para o nosso trabalho, certo? Que ajudam, eu sempre digo para os arquitetos, vocês têm que saber tudo sobre o projeto, arquitetônico, o projeto urbanístico, que não é da minha competência, sou professora lá, mas não sou especificamente desta área, mas este projeto vai servir para quem morar, para quem viver ali, para que fazer, quer dizer, essa coisa toda é da pessoa se situar melhor no mundo, e quando, até eu passei um texto para ele, segunda-feira agora, são as duas primeiras aulas desse semestre, tratando um texto de que esse texto é um pouco mais amplo, nós temos que ter essa capacidade de olhar no mais amplo para depois a gente olhar o específico que ali está, ele traz em si mesmo todas as contradições, todas as explicações que as demais disciplinas dão, mas o que nós fazemos nas nossas instituições? Nós não estudamos e não trabalhamos no sentido professores, quais são as nossas pesquisas, como é que essas nossas pesquisas, uma fala com a outra, como é que essa pesquisa que fala uma com a outra, fala com o mundo que está ali, com o mundo que está aqui dentro, mas com o mundo que está lá fora, e uma parte do mundo que está lá fora que nunca virá para cá. Professora, só para não perder o fio da meada aqui, Wagner, há uma semana a URGS lançou o portal Ciência da URGS, em que ela coloca as pesquisas ali disponíveis com uma linguagem mais acessível e disponíveis para o público. E eu achei muito bacana a iniciativa, porque isso aproxima a sociedade daquilo que está acontecendo dentro da universidade. E a senhora falou muito da soberba do conhecimento e me parece que alguns pesquisadores, muitos até no Brasil, quando a sua pesquisa se populariza ou quando uma pesquisa é popularizada, ela parece que se diminui dentro da academia. Isso ainda acontece, professor, isso de fato, ou é só uma impressão? Porque a gente nota, assim, a pesquisa, quanto mais rebuscada, mais hermética, mais complexa, ela parece, aos olhos dos outros pesquisadores, parece que ela tem mais valor do que uma pesquisa que é popularizada, que é... Não sei se isso está mudando ou se é essa soberba ainda dentro da pesquisa que acontece. Professor, eu gostaria de acrescentar que a minha pergunta também vai nesse sentido aí. Como é que... Qual é o país que está mais desenvolvido nessa sincronia entre as necessidades e a... E a professora Brana, eu tenho que pedir licença, a gente tem que fazer um intervalo? Sim. Retomamos o segundo bloco, frente a frente, faz um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com a professora Brana Panisi. Carlos Wagner, tinha uma pergunta, né, Ana? Acrescentando a pergunta da colega sobre a pesquisa, professora, qual é o país do mundo que hoje que a pesquisa e a realidade estão mais sincronizadas? Olha, essa pergunta não é assim tão fácil de responder. Alguns diriam assim, não, os Estados Unidos respondem, o Japão responde, não sei quem responde, né? Eu acho o seguinte, que essa é uma crise que estamos passando, porque eu acho que as nossas crises, a nossa pergunta, a universidade, se perguntar para que serve, que ela continua se perguntando, que no fundo era a primeira pergunta que surgiu aqui, a educação, né, então, o conhecimento para que serve, que sociedade nós queremos, ela está muito vinculada a uma crise que eu acho que nós estamos vivendo hoje, que as universidades vivem, mas que está muito vinculada a uma crise civilizatória, que sociedade que nós queremos, certo? Para que que servem, servem as nossas conquistas? Então, neste sentido, a dificuldade de colocar mais adiante, claro, tem algumas áreas que já conseguiram chegar um pouco mais próximo, né? Tem algumas áreas, inclusive, vinculadas à saúde e veja por que, nós estamos vivendo um momento bastante importante do que diz respeito à questão, né, do, do, de saúde, né? Zika, etc., essas coisas todas que estão por aí. Isto tudo significa o quê? Que a sociedade espera uma resposta e que nossos pesquisadores têm feito esforços e têm feito conquistas que são importantes para melhorar a vida da humanidade. Então, há uma vinculação mas essa vinculação não se dá só entre aquilo, o remédio produzido, a solução produzida, né, aqui para este mal que está aqui na sociedade, mas diz respeito, inclusive, todos que estão aqui vão ter acesso a isso? Né? Então, como é que se, é um conjunto de coisas, é a pergunta que nós, é para nós também no Brasil. Hoje, a nossa educação brasileira tem muitas conquistas, tivemos mais gente na universidade, você tinha perguntado a questão da, das cotas, etc., tem uma maior diversidade? Tem, eu agora não estou com os dados muito presentes desses estudos de avaliação que mostram que vêm, que se integram e tudo mais, mas se integram no quê? Esses dias aí, o Boa Ventura do Santos, eu não assisti, mas pelo que eu entendi, uma das questões que ele pôs, ele disse, e não sei se referindo a esse aspecto, mas eu diria, não há uma incorporação da diversidade de fato como alguma coisa que faça parte do nosso projeto pedagógico acadêmico. Nós ainda continuamos muito vinculados a um certo pensamento único, certo? Há uma coisa assim de que o conhecimento da racionalidade, a racionalidade, a razão não está separada da questão da sensibilidade, do perguntar por quê ou para quê. Então, isso eu acho que muda um pouco? Muda. Temos algumas pessoas de cor diferente, temos algumas pessoas com culturas diferentes, os indígenas, por exemplo. Agora, o quanto isso passa a fazer parte daquele sentimento nosso de identidade nacional, de identidade local, isso somos nós brasileiros, isso somos nós gaúchos, isso somos nós da universidade, porto-alegrenses, o que seja, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que está bastante difícil, e acho bastante difícil é bastante moroso, porque nós não trabalhamos ainda, nós trabalhamos, nossos paradigmas, e nós vivemos uma crise de paradigmas, são aqueles paradigmas que sempre permaneceram, como aquilo que eram as grandes verdades, né? Então, quando a gente quer dizer para um filho, veja, até assim, para dizer uma profissão de mulher o que não é de mulher, né? Até hoje, você tem a separação, você vê, ah, você vai fazer isso, mas é um curso, será que é um curso para uma mulher? É um curso não sei o quê? Ou está virando o curso de veterinária agora porque tem uma porção de mulheres lá? Ah, só vão cuidar de cachorrinho? Ou de gatinhos? professora, a senhora foi a primeira reitora. Sim, única, né? Meio única. Na URG, sim. Na URG, sim. A senhora notou que aquele era um ambiente masculino quando entrou e depois que saiu, percebeu alguma mudança nesses comandos da universidade que são ainda majoritariamente formados por homens? É, esse assunto, viu, eu estava tão, acreditava tanto e acreditei tanto naquela oportunidade de fazer um trabalho que eu, no primeiro momento, mas certamente sim, porque eu sou uma pessoa que fala as coisas, né? E às vezes perco amigos porque falo, mas prefiro perdê-los do que não falar, né? Às vezes eu sou um pouco incisiva demais, entendeu? Ou às vezes sou minuciosa, continuo sendo, até para quem está me ouvindo faz tempo que não me encontra comigo, eu continuo, a gente fica velho, quanto mais velho, a gente aprofunda os nossos defeitos, mas também as nossas qualidades. Então, convenhamos, né, que isso não é mal. ou então a gente se aceita muito mais do jeito que é e já não se preocupa tanto, que sobretudo é isso, né? O mais importante da terceira idade, o bom da terceira idade é isso, né? Você não precisa mais explicar nada, você precisa respeitar, isso é outra coisa, né? Mas você não precisa mais dar explicação. Mas o respeito é uma coisa que tu aprende em casa ou não, né? Sim. Mas daí o que você estava dizendo do masculino e do feminino, né? Eu não sei, por exemplo, se a gente pegar as grandes lutadoras pelo feminino, do feminismo, né? Simone de Beauvoir, só para pegar a mais simbólica das coisas, né? Ela dizia, ela dizia o que, esse é um caminho, ela como escreveu o Segundo Sexo lá nos anos 40. Essa discussão começou a ficar mais forte nos anos 60. E até hoje, ainda, as questões acabam aparecendo, né? As críticas que tem. Então, algumas vezes, eu olhando hoje, viu, Bruna? Muito mais olhando de hoje para aquele momento, eu disse, ah, isso aí, puxa, eu poderia ter feito diferente, mas também não era muito, era um pouco, porque eu sou mulher, né? Então, talvez hoje eu perceba mais algumas nuances disso, né? Eu me lembro de uma cena que, para mim, foi bem emblemática nessa coisa. Primeira vez que eu entrei no Conselho Universitário. O Conselho Universitário é o órgão máximo da universidade, ele é presidido pelo reitor ou é reitora, tá? E eu, como nunca fui diretora, eu nunca tinha estado no Conselho Universitário e nunca fui candidata a ser representante de alguma categoria de professora, eu nunca tinha estado no Conselho Universitário. Então, a primeira vez que eu entrei no Conselho Universitário era para presidir uma reunião. E as reuniões de Conselho Universitário começam tudo muito bem, demoradas que são, e depois, lá pelas tantas, cada uma... E nessa primeira, ou na segunda reunião, acho que não foi na primeira, ou na primeira, ou na segunda, que seja, de repente, alguém pôs assim, o professor pôs a coisa mais positiva, falou assim, mais forte. E daí, tudo bem, eu olhei, eu ia responder. E aí, um professor, um homem do Conselho, acho que era um professor, não me lembro bem, porque poderia ter sido um técnico da administrativa, mas acho que era um professor. Ele diz assim, professora, com licença, só para lhe ajudar, como a senhora é neófita, aqui, ele quis me dar uma explicação do negócio. E daí, eu disse, olha, tudo bem, muito obrigada, professor, pela ajuda. Eu disse, mas eu queria, mas ali eu também reagi, eu disse assim, só queria, eu disse, tudo bem, muito obrigada, professor, mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu entendi o que me foi posto aí, e eu disse, e eu não tenho, eu quero até pedir desculpas para vocês e dizer que eu não tenho culpa se eu só pude chegar ao Conselho Universitário como reitor. Eu disse isso, aí eu vi que foi, para poder botar uma, um certo, mas foi assim, foram poucas, coisas que eu senti mais agressivas, mas certamente por trás, muita coisa correu. Provavelmente escreviu nos banheiros, não é? É, sabe? Então, ela, não diziam, ela, essa coisa assim, assim como hoje dizem para a presidente Dilma, né? E todo mundo, quando ela pôs na presidenta, na época que eu estava, as pessoas também puseram lá na coisa reitora, sim, porque reitor e reitora, é muito difícil dizer o reitor, né? Para uma mulher, Ou a reitor. é, mas presidente já combina mais, mas tudo bem, eu não tenho nada a dizer. E a primeira coisa, no dia que eu deixei de ser reitora, a cerimônia foi de manhã, quando chegou ao meio-dia, eu só fui buscar minha, minha, minha pasta, minhas coisas que eu tinha deixado de sair, já estava assim, reitor. Finalmente. tinha o portado, tinha o portado. São coisas que eu nunca comentei, que eu estou comentando aqui com vocês e os que estão nos vendo, né? Pela primeira vez, porque é simbólico, né? É simbólico. Pois, por ser simbólico, a sua passagem pela reitoria, pelo cargo máximo da instituição, a senhora acha que encorajou outras professoras a tomar outros cargos de chefia lá dentro? Isso teve, a senhora notou que é uma mudança. alguma mudança na postura das professoras nesse aspecto. Por que que não existiu uma outra reitora, professora? Pois é. Ah, não, tem muita gente competente, certamente mais competente do que eu. Ou a senhora apanhou tanto lá que os cachetes não param. Que desencorajou. Desencorajou. Para, porque eu não. certamente tem muitas colegas professoras que têm condições e por uma razão ou outra, né? Não querem. Mas isso na URGS, porque a gente tem as universidades novas, como a gente teve a Unipampa, tem os institutos federais que hoje tem bastante reitora. Tem, tem alguns outros lugares. Mas a gente está falando da maior universidade federal do estado, né? Nós estamos falando de uma grife, né? De uma que está entre as 100 maiores do mundo, né? É isso aí, né? Então, então, nesse sentido, deve ter algumas professoras, né? Professora. Não, deve ter, não. Tem gente competente, certamente tem, viu? Mas há circunstâncias, né? Há circunstâncias, o Rio Grande do Sul com suas características, a universidade com suas características. Eu, talvez, porque eu sou uma pessoa que, quando eu acredito, eu vou. Eu não posso entrar em nenhuma atividade da qual eu não acredito. Eu chego a ser até pouco racional, eu diria assim, né? Pouco para fazer o trabalho. E, por outro lado, eu acho que uma das coisas que você disse, o que mudou? talvez a ideia da magnificência. Pois é. Porque antes todo mundo era o magnífico, o magnífico, o magnífico, né? Como é que uma muriazinha lá de passo fundo... É, lá de passo fundo para o mundo, né? Andava de tamanquinho, né? Isso, exatamente. Então, isso tira um pouco. Foi acabar numa universidade que é uma grife, professora. Eu também não sei por quê, me pergunto, né? Mas eu... Mas essa proximidade com os alunos, no caso, nas suas votações, foram alunos, Sim, mas eu não tive só apoio. Isso foi uma coisa muito próxima, né? Eu tive um bom... Eu tenho uma boa receptividade, Maria José, e é bom que você coloque. Eu sempre tive uma boa proximidade com aluno. Eu considero, quer dizer, uma universidade ou uma instituição educacional que não tenha como gente mais importante os seus alunos não é uma instituição educacional, certo? São eles que dão sentido. São eles que dão sentido. A universidade pode ver, janeiro, fevereiro, ela está morta, embora todo mundo tenha grau de educação exclusiva, etc, etc. Agora, ela tem vida, tem vida com o estudante. Então, isso, para mim, é uma coisa importante. Mas eu não fui eleita só pelos estudantes, certo? Eu fui eleita com estudantes, com professores, não só porque o voto de professor vale mais, que é uma coisa... E continua valendo ainda. E continua valendo. E a nossa universidade é uma das poucas que ainda vale. Eu não estou falando paridade, proporcionalidade, mas a proporcionalidade é outra coisa. Isso, e os técnicos administrativos, que tem técnicos administrativos, por exemplo, entre as questões administrativas e de gestão do modelo, da estrutura, tem algumas atividades que podem ser feitas com toda a responsabilidade e com todo o poder por técnicos. Não precisa ser um professor para fazer, certo? vão dizer, ah, Vrana, agora já está querendo, não sei o que. Não, não estou querendo nada. Estou querendo dizer que tem algumas atividades que eles fazem melhor do que a gente. No início, eu perguntei para a senhora... Hoje? Hoje, hoje, hoje. Agora? Agora, durante o programa, se a senhora pretendia voltar a ser reitora. Passado durante o programa todo, vendo o seu entusiasmo, a sua garra de ir falando, vou retornar à pergunta. A senhora não pretende encerrar a sua carreira sendo reitoral? Eu pretendo, eu estou fazendo 40 anos de professora, tem uma coisa ainda que eu quero fazer que não é administrativa, que é estritamente acadêmica, só que é um trabalho e uma coisa que eu quero escrever de como a ideia de cidade, porque eu comecei a querer ser professora e a vir fazer o PROPUR, que é o mestrado de planejamento urbano, pelos desafios que a cidade sempre me mostrou. Eu que sou uma interiorana vindo de uma cidade pequena, etc. A cidade urbana sempre me atraiu. Então, é natural de passar fundo. Então, nesse sentido, eu me criei lá. Eu conheci o Rio de Janeiro lendo o Jornal do Brasil, naquela época, que chegava de trem lá. Que chegava de trem, e chegava quatro dias depois do que chegava aqui em Porto Alegre. Já dei aranguei. Certo? E eram cinco exemplares que iam para lá. E lá eu queria, eu queria conhecer o Rio de Janeiro, eu queria conhecer Paris. De fato, depois eu fui. Paris ficou em oito anos lá estudando. Certo? Então, nesse sentido, o urbano sempre... Então, eu tenho essa coisa acadêmica de ver como é que a cidade, nesta relação da cidade, que o Érico Veríssimo escreve também nos seus livros, relatando as pequenas cidades povoadas, os poderes, de como a cidade, como a vida pequena, urbana, naquele sentido, até a vida urbana parisiense, seja lá do Rio de Janeiro, coisa assim, eu aprendi lendo esse jornal. então, eu quero ver como é que isso se torna para mim um objeto de estudo. E que questões ainda isso aí coloca, que precisa sim do conhecimento científico, tecnológico para fazer face aos desafios que apresentam. E tem algum livro? Está escrevendo alguma coisa? Tem alguma publicação? Como é que está? Eu tenho um projeto de pesquisa que está voltado para essa ideia de pensar a cidade. Pois é, e eu queria saber a sua opinião. A senhora acha que Porto Alegre está sendo bem pensada? Não. esse aspecto urbano. A gente tem tanta discussão aí, tem o CAIS, tem a Orla do Guaíba, o Muro da Mauá, uma série de questões e as pessoas estão se envolvendo mais de alguma forma. Não, eu acho o seguinte, Porto Alegre está bem pensada? A sua opinião? Eu não diria que Porto Alegre está bem pensada, mas eu acho que tem muita gente que quer pensar em Porto Alegre. Certo? Eu acho que nós temos que conseguir fazer com que alguma coisa seja capaz de agregar às pessoas. Seja alguma coisa. E não é só criar alguma coisa. alguns dizem, ah, cria o Instituto do Urbanismo, é uma instância, a prefeitura que eu vi esses tempos que falaram, depois parece que parou, faça não sei o quê. É uma coisa que aí diz respeito também, Bruna. Foi bom, porque agora você me coloca uma... me lembra a primeira pergunta que vocês fizeram que é da relação da universidade com a sociedade. por exemplo, Porto Alegre está de aniversário esse mês. É isso. Nós temos uma faculdade de arquitetura das mais antigas, das mais prestigiadas, etc, 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 etc. Não estou dizendo que todos os... toda a métrica toda de avaliar isso seja mais correta, mas é. Tem gente formada, tem gente competente, tem gente que se destaca, que ia colar, tem um conhecimento produzido, tem gente formada. e no mês de março, o ano passado a cidade fez 240 anos, esse ano estou fazendo 241, não é isso? Então, por que que a universidade como tal não aproveita um mote desses para dizer, vamos pensar o que a universidade tem a dizer sobre Porto Alegre e juntar essas coisas? Mas daí faz uma reunião lá, outra colar, sabe? Eu acho que está faltando alguém para amalgamar e esse é um papel que a universidade tem importante de dizer, daquilo e tudo que nós produzimos, da gente que nós formamos, da inovação que nós somos capazes de promover, do empreendedorismo que nós somos capazes de incentivar, de coisa, de todo, do conhecimento das relações sociais, econômicas, políticas, etc., de todas as teses, dissertações que estão lá, não é só lá no PROPUR, não é só lá no PROPAR, que são os dois cursos de pós-graduação da arquitetura, não é só na faculdade de arquitetura, mas é lá e em todos os cantos daquela universidade, que proposta nós temos, como nós vamos discutir isto, não é? Então, para além, abrir a discussão assim mais, sem muitos, sem muito, sem resistência para com as ideias dos outros, não é? Vamos ouvir o que as pessoas têm, vamos, e chamar a população toda, não é? nós falamos todo o tempo, o direito à cidade, todos têm direito à cidade, todos têm, qual cidade que nós queremos? A primeira, uma pergunta, não é? Como podemos pensar essa cidade? Certo? Ou se não só pensar, ou pensar, eu não vejo pensar fora do agir, não há pensar fora do agir, quem pensa sempre age, só não age quem não pensa, por isso que eu acho que o grande problema também na nossa educação e das nossas universidades, aí não estou falando da URGS, estou falando do conjunto das universidades, tá? É que nós, a universidade deixou de pensar, ela perdeu o seu caráter político, a universidade se despolitizou e ela se partidarizou, não sou contra os partidos políticos, acho importante que tenha partidos políticos, mas eles vão estar bem, as ideias dos partidos políticos vão estar bem se nós formos capazes de pensar. A senhora está dizendo uma coisa que, por exemplo, durante a ditadura militar, todos os professores universitários, a maioria, tinham um inimigo comum que era a ditadura militar. Vindo a democracia no país, sai o inimigo comum esse e houve essa fragmentação toda. A universidade também foi a... Atingida pela fragmentação? Foi. Ela foi atingida pela fragmentação já começando pelas próprias reformas universitárias propostas, pela divisão, pela estrutura institucional administrativa que persiste. Nós não nos falamos como professores dentro da universidade. Certo? Nós não... Raramente trocamos ideias. Alguns vão dizer, não, mas a verdade está exagerando, está sendo muito... Talvez um pouco cáustica. Tudo bem, mas às vezes é bom ser para poder dar um susto, não é? Mas eu acho que tem grupos, não é? Tem grupos aqui, a colar, pequenos grupos que conversam, pequenas, sabe? Mas são pequenas, pequenas capelas, é tudo muito paroquial. Nós temos que perder essa coisa paroquial. Não é? Ela tem que ser um pouco mais aberta e não significa só olharmos. Daí temos que pensar Porto Alegre, então vamos chamar lá o pessoal de Barcelona. O que é que eles dizem e pensam? Certo? Certamente nós, como acadêmicos, temos que saber o que Barcelona diz e pensa. Mas nós temos, mas o nosso projeto, as nossas coisas, tem que ser a partir daquilo que nós somos capazes de pensar como cidade. Para isso, as pessoas que têm acesso e que se formaram como técnicos, como pesquisadores, têm que disponibilizar isso para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. então nós temos que dividir o nosso, nós temos que dar oportunidade para a população e quando se fala em inclusão, incluir as pessoas na produção do conhecimento e no uso, no consumo deste conhecimento. Quer dizer, eu estou usando palavras aí muito de, muito de insumo e consumo e produção, muito, digamos assim, vão dizer, poxa vida, mas não é uma coisa muito material? não, no sentido de nós nos apropriarmos disso, disso mudar a nossa visão das coisas, o nosso fazer. E a senhora acha que esses projetos que a URGS tem a editar nas vilas, ajudando em questões sanitárias, coisa e tal, como é que a senhora vê isso aí? Eu acho interessante, atualmente eu não estou acompanhando, viu Wagner, mais de perto esses projetos, mas certamente qualquer ida dos nossos estudantes até lá e conversar já desmistifica também, já tira essa coisa assim, você se aproxima, porque você vai ver, eu fui uma vez numa pesquisa, naquela grande exposição que tem a Mostratec, que é ali da... Liberado, Salsano, em Novo Hamburgo. É, em Novo Hamburgo. Eles fazem um trabalho maravilhoso e eu fui muitas vezes lá e uma das vezes que eu fui, depois eu fui olhar os estandes de todos assim e daí eu estava num estande olhando o que um menino, um estudante estava mostrando em relação a um material que eles tinham trabalhado e um determinado de proteção para... Tipo uma telha, que não era bem uma telha, era um material daqueles assim, para casa. E tinha um senhor do lado e eu vejo, na prepotência, também no meu conhecimento de quem conhece não está vestido como ele, achei que ele fosse o varredor ou o que estava limpando, cuidando, porque ele estava assim todo com cara de que era aquele que fazia faxina ali onde estava a exposição, certo? Mas ele estava do meu lado e eu aqui, ficamos olhando tudo bem. Aí quando terminou, um cara bem mais jovem que eu, daí eu perguntei, o senhor trabalha aqui? Ele disse, não, eu disse sim, mas o senhor está interessado e o senhor veio para ver? O que ele me disse? Sim, porque eu tenho uma pequena empresa lá em Sapucaia, certo? E eu, todos os anos, eu venho ver o que esses meninos fazem, porque eu aprendo muito lá na minha fabriqueta, certo? Que ele tinha que fazia essas peças todas, né? Então, você vê o seguinte, então, faz a proximidade que dá entre o cara que está ali, que é um simples empresário, micro empresário, mais um simples junto com aqueles que estavam fazendo coisas. Então, esse fazer com que os nossos alunos saiam um pouco da sala de aula, do seu mundo, ou que os nossos estudantes de arquitetura, por exemplo, não fiquem só indo lá para os grandes escritórios para fazer o seu projeto, certo? Mas que eles conheçam um pouco, isso eu acho muito interessante. Certamente, mas ele pode ser muito mais. o pessoal que trabalha com extensão reclama bastante, porque isso nunca está muito envolvido num projeto pedagógico-acadêmico. Qual é a importância dos professores que trabalham com extensão hoje dentro da URSSOR? Que é justamente esse povo aí que leva o aluno... Eu não, eu, como eu disse, eu não tenho acompanhado mais recentemente, então quando eu estou falando eu não estou falando desses hoje, eu estou falando no geral do que a gente percebe, a gente percebe, eu fui num seminário de extensão, mas é lá na Universidade de Santa Maria, e eu vejo o seguinte, estas pessoas, elas estabelecem uma relação bem diferente com a sociedade, mas elas são, isso é muito pouco levado para o conjunto da universidade como parte de um projeto pedagógico-acadêmico, certo? O que que se aprende, o que que se aprende com a extensão? O que que a extensão é capaz de trazer, de fazer com que nossos métodos de trabalho, que nossos procedimentos de pesquisa sejam modificados? Então, nós falamos muito do famoso tripé ensino, pesquisa e extensão, mas infelizmente nós estamos dando assim, o ensino bom é obrigado, então é docente, mas os professores, professor, doutor, normalmente quase que se restringe a atividade da pesquisa, quase, eu estou, não é bem assim, mas enfim, se restringe com mais ênfase, eu diria, tá? Nesse tipo de atividade. E aí veja que quando tem essa coisa do pesquisador mais lá, não é só culpa da universidade, é culpa de todo um sistema de avaliação que vem lá dos nossos órgãos de fomento, que vão dar dinheiro para quê? hoje, por exemplo, quem é, quais são as áreas que têm mais importância, né? As engenharias, as tecnológicas, né? Estas áreas, as humanidades nos projetos de ciência ficam muito restritas. Por quê? Porque pensar, entendeu? Então, não, 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 é quase que sendo o que é acessório, né? Você vê quando você chega numa sala de aula e fala com um estudante que já está no final do curso e por acaso aparece alguma coisa lá e fala em Sérgio Buarque de Holanda e você pergunta, vocês já ouviram falar em Sérgio Buarque de Holanda? Não, aí um lá no fundo diz assim, mas ele é parente a alguma coisa, é pai do Sérgio, do Chico Buarque, certo? Mas por quê? Porque nunca, nunca ninguém disse a eles da importância das raízes da formação brasileira as raízes do Brasil. Celso Furtado, nenhum na aula sabia quem era. Celso Furtado não viveu, tudo bem que eu tenho 40 anos mais do que aqueles que estão ali ou mais, certo? Mas nunca ninguém falou e eu digo para ele, isso não é parte daquela disciplina, ah, mas é lá na economia que vai e ainda na economia que se ele estiver trabalhando com a outra coisa ou não, com a microeconomia que não sei lá o quê, nossa vida, mas isso para ser qualquer profissional você tem que entender como é que esse país se formou. É difícil. Está terminando? Lamentavelmente o tempo do programa é... Bom, eu aqui ocupei muito tempo e não deixei vocês falarem quase. Agradeço muito a presença aqui no programa da senhora, agradeço muito também a presença dos colegas de bancada e como sempre agradeço muito a sua audiência, uma boa noite, até a próxima. Obrigada. e aí Legenda Adriana Zanotto